O curso de odontologia da Unicamp, ele fica em Piracicaba, na FOP, que é a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Esse é um curso já tradicional, está entre os melhores do Brasil, entre os melhores do mundo. Por exemplo, nós tivemos um ranking, nós estivemos na 12ª posição do mundo. O aluno vai passar, durante esses 5 anos, por todo o processo de formação de um cirurgião dentista, que é a profissão que ele atinge ao final desse curso. No primeiro momento, ele tem as disciplinas básicas, uma vez que é um curso da área de saúde, ele então vai ter todo o conhecimento do corpo humano. Na sequência, ele tem treinamentos em laboratórios, chamadas pré-clínicas, onde ele tem o treinamento para que depois ele possa, então, atender os alunos na clínica do curso, na clínica odontológica. Então, você tem todo esse período de formação. Nós hoje temos uma estrutura, assim, muito rica, realmente, para o atendimento dos pacientes, de toda a Piracicaba e região. Os alunos, eles começam a atender pacientes na metade do segundo ano, mas, a partir do terceiro, quarto e no quinto ano, principalmente, é que eles têm o atendimento completo do paciente, sempre sobre a supervisão dos professores. É muito comum nós termos as bolsas de iniciação científica, onde o aluno de graduação já experimenta esse mundo da ciência. Esse é o mundo da experimentação científica. Os nossos professores, realmente, são extremamente qualificados, né, nesse sentido. Então, todo o ensino que nós temos é baseado em evidências, tá, fruto das pesquisas que nós realizamos na faculdade e que nós passamos diretamente para o ensino de graduação. Música Legenda Adriana Zanotto